Você acha o trânsito violento? Acho. Acha as pessoas violentas no trânsito? Claro que acho. As pessoas são violentas no trânsito. Tem pessoas violentas, mas tem pessoas que não. A maioria não é. As pessoas xingam. São mais valentes do volante. Ele nunca dirigiu na Praça da Bandeira. Briga de trânsito com uma pessoa com arma. Você acha que vai ficar melhor ou pior? Eu acho que vai ficar pior. Bom, concordamos. Se o cara está brigando no trânsito, ele não devia ter uma arma. Ótimo. Concordamos. Briga de bar com arma. Vai ficar pior ou melhor? Briga de bar acontece com faca, que é mais fácil. É mais útil. A arma de fogo é muito mais letal. Do que a arma branca. Em curtas distâncias, não. A arma de fogo é sempre mais letal que a arma branca. A pessoa poder entrar armada num bar que possa ter uma briga, torna esse bar mais vulnerável ou menos vulnerável? Alguma dúvida? Mais vulnerável. Mais vulnerável. Sim. Ponto. Ou seja, a presença das armas ameaça esse lugar para pior. Então tem o trânsito. A presença das armas com pessoas desqualificadas. Mas a arma não anda sozinha, caramba. Não, não. Mas o problema não é a arma. O problema é a desqualificação das pessoas que as portam. Sim, mas o que o Bolsonaro está fazendo é exatamente isso. Você não tem mais sequer teste psicológico. Esquece o Bolsonaro aqui nessa discussão. Não dá para esquecer o Bolsonaro. Mas aqui é uma discussão de liberdades individuais. Não, não. É de lei de acesso à arma. Não. Não é de lei de acesso à arma. Hoje, a sociedade civil, pelas leis implementadas por Bolsonaro, compra mais arma e munição do que todas as polícias juntas.